Fala galera, Todd na área, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Vocês sabem que hoje é o último dia da janela de transferências lá na Europa e por isso o vídeo está totalmente focado lá no mercado europeu, tá? Vou te falar sobre jogadores anunciados, jogadores que estão negociando nesse momento e devem ser anunciados também até o final do dia. Vou te contar muita coisa interessante, tá? Vou te falar sobre Ziyech lá no Paris Saint-Germain, Jorginho acertado com a equipe do Arsenal, Pedro Porro é do Tottenham, vou te contar tudo isso e muito mais. Então, sem mais enrolações, solta a intro! Diego Lainez deixou o Braga onde estava emprestado e agora foi anunciado pelo Tigres do México. O jogador vem do Real Betis também por empréstimo. Benfica anunciou Amir Feratovic de apenas 20 anos. O zagueiro vem por empréstimo do Estrela Amadora. Também teve reforço novo lá no Porto e ele é o brasileiro Luan Brito. Ele veio do Fluminense por empréstimo. Pise deixou o Awada e foi apresentado com a camisa 22 do Braga. Lá ele assinou um contrato até junho de 2024. Aminsar deixou o Rerenvin e é o mais novo reforço do Lyon. O atacante de apenas 21 anos foi comprado por 11 milhões de euros e ainda poderá render mais 1 milhão em variáveis ao longo do contrato que vai até 2027. Thomas Delaney está mais uma vez de volta à Alemanha. O jogador deixou o Sevilha por empréstimo e já foi anunciado como o novo reforço do Hoffenheim. Rajan Angolan está de volta à Itália. Ele deixou o Royal Antwerp e assinou por seis meses com o Spau. Denis Soares é o mais novo reforço do Espanhol. O jogador deixou o Celta de Vigo por empréstimo até o fim da temporada. O Sevilha anunciou o Papi Gueye de apenas 24 anos. Ele vem do Olympique de Marsella por empréstimo até junho desse ano. Outro que chegou também no Sevilha é o velho conhecido da torcida Brian Gil. O jogador vem por empréstimo do Tottenham e não tem opção de compra no contrato. Marquinhos, em São Paulo, deixou o Arsenal após seis meses de clube e agora vai jogar emprestado no Norwich City até o fim da temporada. Leeds United apresentou o zagueiro Diogo Monteiro de apenas 17 anos. O português custou 1 milhão de euros junto à equipe do Cervete e assinou o contrato de três temporadas e meia. Outro que também chegou lá no Leeds é o meia Weston McKinney. Ele vem da Juventus por empréstimo até o fim da temporada e depois do clube tem opção de compra avaliada em 33 milhões de euros. Chelsea emprestou o jovem César Cassadei para a equipe do Reading até o fim da temporada. Bournemouth anunciou ontem oficialmente Matias Vinha como reforço. O uruguaio vem da Roma por empréstimo até junho e depois do clube tem opção de compra avaliada em 15 milhões de euros. Newcastle apresentou o escocês Harrison Ashby, que foi comprado junto ao West Ham por 4 milhões de euros. O lateral direito é visto como uma das maiores promessas na posição e lá ele assinou um contrato de longa duração. Union Berlin ganhou a batalha com o Leipzig pela chegada de Isco e o jogador deve ser apresentado ainda hoje como um novo reforço. De acordo com o jornalista Florian Plettenberg, ele gostou mais do projeto apresentado pelo vice colocado da Bundesliga e lá ele vai assinar o contrato até junho de 2024. Lembrando a todos que Isco chega sem custos, já que estava livre no mercado após deixar o Sevilla no início do mês. Meus amigos, Union Berlin vem fazendo uma ótima temporada, sem dúvida nenhuma é o time que mais está surpreendendo lá na Bundesliga, tá bom? Eles são aí atualmente vice colocados a um ponto apenas do Bayern de Munique e agora a chegada de Isco traz mais qualidade ainda para o meio campo lá do Union Berlin. Vocês acham aí que a equipe vai conseguir manter esse ritmo e vai batalhar com o Bayern de Munique pelo título até o fim da Bundesliga? O que tu acha? Será que o Union Berlin vai ser campeão alemão? Comenta aí! E aproveita também para já deixar aquele like maroto, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui você sempre vai ficar por dentro das últimas notícias do futebol. Então fica ligado porque todo dia tem um vídeo novo, tá? Aproveita também para me seguir nas redes sociais. Vou deixar o link na descrição. Lá sempre rola notícias, transferências, quiz de futebol e muito mais. O jornal La Equipe informou que o Paris Saint-Germain está muito perto de anunciar Hakim Ziyech como o mais novo reforço e ele viria para o lugar de Pablo Sarabia. O jogador já aceitou a proposta do time francês, já que deseja deixar o Chelsea. E desde manhã os clubes seguem conversando em busca de um acordo pela transferência. Lembrando que eles correm contra o tempo, já que a janela de transferências na Europa se fecha hoje. Finalmente ontem a negociação por Pedro Porro chegou a um fim e inclusive ontem mesmo ele já estava na Inglaterra. Hoje pela manhã ele completou seus exames médicos no Tottenham e assinou um contrato que vai até junho de 2028. Pedro deve ser anunciado a qualquer momento como o novo reforço de Antônio Conte. Lembrando que ele foi comprado por 47 milhões e meio de euros, dos quais o Manchester City leva 11 milhões e 700 mil. E o Sporting ainda fica com 15% do passe de Marcos Edwards. Agora quem está chegando ao Sporting é o espanhol Héctor Bellerin. Inclusive o jornalista David Ornstein informou que o jogador hoje de manhã já estava em Lisboa para fazer exames médicos e assinar o seu contrato em definitivo. Lembrando que como ele tinha vínculo com o Barcelona apenas até junho desse ano, o time catalão optou por liberá-lo sem custos e assim vai economizar uma grana de salário até o fim do contrato. Bellerin deve ser anunciado a qualquer momento como o novo reforço dos Leões. Outra batalha que chegou ao fim foi pelo zagueiro Felipe e quem ganhou foi o Nottingham Forst. Leverkusen também estava na briga, mas ele deu preferência em jogar a Premier League. O brasileiro vem em definitivo do Atlético de Madrid e hoje já passou pelos exames médicos. O anúncio oficial deve acontecer a qualquer momento e lá ele vai assinando o contrato de uma temporada e meia. Outro que será anunciado hoje pelo Nottingham é John Joe Shelby. Ele já passou pelos exames médicos ontem e hoje já estava no CT do clube para treinar. Ele vem do Newcastle e vai assinando o contrato por duas temporadas e meia. O Nottingham Forst é um dos times que mais tem se reforçado desde o começo da temporada entre os clubes europeus, né? Eles anunciaram muitos e muitos reforços. Então vamos ver agora nessa reta final da temporada se eles vão surpreender, conseguir subir um pouco mais na tabela, né? Porque a ideia deles realmente, em primeiro lugar, é se manter na primeira divisão e depois é quem sabe conseguir uma vaguinha para uma competição europeia, né? Conferência League, quem sabe, né? Vocês acham aí que com a chegada do Felipe, John Joe Shelby e também com os outros reforços que chegaram agora em janeiro o Nottingham pode surpreender lá na Premier League? Comenta aí! Barcelona continua atrás do lateral direito, Julian Araújo e hoje eles apresentaram uma nova proposta ao Los Angeles Galaxy com os valores melhorados, já que a primeira oferta tinha sido rejeitada. De acordo com o jornalista Juan Marti do Portal Relevo a proposta é de empréstimo com opção de compra avaliada em 6 milhões de euros. Jogador de apenas 21 anos já avisou que deseja ir para o Barcelona e agora aguarda a decisão final do time da MLS. Os catalães também fizeram proposta para contratar Sofian Anrabat junto à Fiorentina porém, hoje de manhã, os italianos já recusaram o negócio. A oferta era de empréstimo até junho por uma taxa de 3 milhões de euros e depois o clube teria opção de compra avaliada em 40 milhões. É o que informou o jornalista Fabrizio Romano. Lembrando que a ideia da Fiorentina é manter o Anrabat pelo menos até o fim da temporada. O cara jogou muito bem a Copa do Mundo pelo Marrocos, foi um dos destaques, né? E tem muitos clubes atrás dele, além do Barcelona, tá? Como, por exemplo, a equipe do Liverpool. A Fiorentina já determinou que deseja pelo menos 40 milhões de euros para negociá-lo só que não tem intenção de emprestá-lo, tá? Quem sabe um empréstimo com obrigação de compra. Agora, opção, pelo menos até agora, não agradou a equipe italiana, tá? Tudo indica que o Anrabat deve ficar na Fiorentina até o fim da temporada e só depois deve ser negociado em definitivo. Arsenal tentou várias vezes contratar Moisés Caicedo, porém teve todas as ofertas rejeitadas pelo Brighton. Então, eles mudaram de alvo e já fecharam a contratação de Jorginho junto à equipe do Chelsea na manhã desta terça-feira. O jornalista David Ornstein informou que o ítolo brasileiro vai custar cerca de 13 milhões de euros. Isso com bônus incluídos no contrato, que vai até 2024 e tem a opção de estender por mais uma temporada. Jorginho já está no CT do Arsenal, onde passa pelos exames médicos e deve ser anunciado oficialmente até o final do dia. Lembrando a vocês que Mikel Arteta é grande fã do jogador e viu uma ótima oportunidade no mercado em contratá-lo, principalmente porque ele veio por um baixo valor, já que seu vínculo com o Chelsea se encerrava em junho deste ano. Jorginho já deve fazer a sua estreia pelos Gunners no próximo sábado contra o Everton. Ontem fomos surpreendidos pelo Bayern de Munique do nada, contratando o João Cancelo junto à equipe do Manchester City. E agora fomos surpreendidos pelo Arsenal também do nada, contratando o Jorginho junto ao rival Chelsea. O que vocês acham aí do Jorginho chegando para reforçar o meio campo de Mikel Arteta? O Arsenal atualmente é líder da Premier League e está jogando muita bola, né? Então agora o time precisa manter esse ritmo até o fim da temporada para voltar a levantar um caneco. Vocês acham aí que o Arsenal vai ser campeão da Premier League? Ou o Manchester City, que é o vice colocado, ainda pode surpreender? O que tu acha, hein? Comenta aí, beleza? E também fale o que você achou da situação do Moisés Caicedo, né? Ele se pronunciou, queria realmente ir embora do Brighton, era a grande oportunidade da carreira dele em atuar em algum gigante lá da Europa, mas a equipe do Brighton rejeitou três ofertas do Arsenal e os Gunners acabaram cansando, né? Teve oferta até de 80 milhões de ouros e mais bônus, mas mesmo assim o Brighton rejeitou e afastou o Caicedo. Amanhã, que já vai ter fechado a janela de transferências, ele será reintegrado à equipe do Brighton. O que vocês acham aí? Vocês acham que o Brighton fez sacanagem com o Caicedo em não tê-lo negociado, em não tê-lo deixado aceitar essa oportunidade que ele teria na carreira? Qual que é a sua opinião em relação a isso? Comenta aí, tá? Tamo junto, valeu! Até o próximo vídeo. Falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau!